Música Muito bom dia pra você, chegou a sexta-feira, que coisa maravilhosa. Hoje é 6 de setembro de 2019 e a gente já está aqui, 6 horas em ponto. Ao vivo na sua companhia, pra trazer muita informação pra você. Tudo que aconteceu na madrugada, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Olha, feriadão prolongado, né? Ontem foi feriado. Muita gente emendou aí até domingo pra curtir aí esse feriadão. Não apenas na capital, mas também vários municípios do interior. Muita gente viajou também pra fora do estado. O feriadão bom, né? E olha, já começa essa edição de hoje com os nossos destaques dessa sexta-feira. Roda aí. Homem é vítima de golpe em casa lotérica em Manaus. O atendente não deu baixa do pagamento de uma fatura no sistema e a vítima ficou no prejuízo. Ontem foi comemorado o dia da Amazônia. A data foi criada pra conscientizar pessoas sobre a importância da biodiversidade para o planeta. Pra desvendar esse mistério, a gente veio até aqui ao mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, pra saber o que a população sabe, né? Sob Amazônia e Amazonas. Será que sabem diferenciar? Pelo menos boa parte das pessoas que eu perguntei já acertaram, né? Que o Amazonas é onde fica Manaus, o maior estado da região norte. Mas e a Amazônia? A sustentabilidade da Amazônia e planos de ação na Amazônia Legal foram discutidos nesta quinta-feira no primeiro fórum de cidades amazônicas. Nossos repórteres mostram os desfiles cívicos que movimentaram a cidade nesta quinta-feira. E as saídas de Manaus ficaram lotadas. Muita gente deixou a capital nesse feriado prolongado. Presidente Figueiredo, Manacapuru e Itacoatiar, onde acontece o FECANI, são os destinos mais procurados. Tem que aproveitar, tirar o estresse, levar a família aí pra se divertir. Saia um pouco da capital, né? Em Presidente Figueiredo, nossos repórteres nos levam a conhecer uma das atrações mais procuradas pelos turistas na terra das cachoeiras. É a caverna do Maruaga. A gente sabe que a natureza é muito mutante. Em Figueiredo, essa preservação, esse cuidado com a natureza, com o meio ambiente, é super importante. Então, todas as vezes que a gente sai, vai pra uma caverna, vai pra cachoeira, vai pra corredeira, a gente sempre encontra alguma coisa diferente. E o passo a passo garantiu a diversão de muita gente nesse feriado. A festa foi no centro de Manaus. Viu que teve muita atração ontem aqui na capital? Ontem, eu fui conferir como estavam aí as saídas da cidade, né? No primeiro dia desse feriadão prolongado e, olha, estavam lotadas. Quase que a gente não consegue nem transitar por lá, né? Claro, quem não quer aproveitar aí um feriadão desses, né? Os destinos mais procurados foram os municípios de Presidente Figueiredo, Manacapuru e, principalmente, Itacoatiara. É que lá em Itacoatiara acontece o tradicional festival da canção. Vamos ver. No porto da Seasa, fila quilométrica de veículos para o acesso à balsa, que leva a municípios como Careiro, Autazes e Manaquiri. Muita gente aproveitou esse feriado prolongado para visitar a família ou mesmo passear no interior do estado. No porto da Manaus, Moderna não foi diferente. A movimentação, que já é intensa, triplicou por lá. Mas, desde a madrugada, um dos locais de saída mais movimentados da cidade tem sido a rodoviária de Manaus. A expectativa aqui na rodoviária de Manaus é de que saiam, nesses quatro dias de feriadão prolongado, pelo menos 3 mil ônibus. Os principais destinos dos viajantes são as cidades de Boa Vista, Itacoatiara e Manacapuru. Lá em Itacoatiara acontece o fecânio, tradicional festival da canção. No final de semana, aproveitar o feriado prolongado e brincar um pouco também, né? Do lado de fora, as filas para a compra de passagens pareciam não ter fim. Muita gente aguardava assim, com malas acumuladas no chão mesmo, à espera dos ônibus que saíam lotados. Mas a vontade de curtir o feriado longe da capital venceu o cansaço, inclusive o das crianças. Eu vou para o sítio, eu vou tomar banho de garapé e vou brincar com a minha bola nova. 50 mil pessoas, segundo a Arsan, devem deixar a capital neste feriadão. A Arsan realiza a Operação Semana da Pátria para garantir a segurança dos veículos que trafegam pelas estradas. A gente fiscaliza os itens de segurança, acessibilidade, higiene, cumprimento de horário. A finalidade é garantir a segurança e o bem-estar da população, que só tem esse meio de transporte para ser locomover. Com o veículo em segurança e com o feriado prolongado, agora é só aproveitar. Tem que aproveitar, tirar o estresse, levar a família aí para se divertir, sair um pouco da capital, né, ir para o mato. Coisa boa, né? E olha, quem não conseguiu viajar ontem, aproveita aí hoje ainda para viajar, até porque ainda tem até domingo aí para curtir esse feriadão. Bora voltar lá para a rodoviária? A Bárbara Mitoso está lá ao vivo para mostrar essa movimentação. Muito bom dia para você, Bárbara. Como é que está por aí, hein? Bom dia, Mariana. Bom dia para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias dessa sexta-feira, né? Mariana, feriado. Muita gente ainda saindo de Manaus para curtir esse feriadão. Olha, como você pode ver, ainda tem bastante gente na fila para comprar a passagem, para ir para Manacapuru, Figueiredo, Novo Ayrão. Aí o pessoal realmente está querendo curtir aí com a família, com os amigos, né, Mariana? Saiu agora há pouco um ônibus, 6 horas, vai sair um outro 6 e meia. Eu vou tentar falar com alguém aqui para saber para onde vai, o que vai fazer nesse feriado. Falar com esse jovem aqui, tudo bem? Como é seu nome? Eric. Eric, para onde você vai? Ah, eu vou para Novo Ayrão para aproveitar o feriado, o resto do feriado. Vai com a família ou com os amigos? Ah, eu vou com meu irmão e a minha cunhada. Ah, e aí você escolheu hoje para curtir esse feriado aí com os amigos, né? Sim. Legal, olha só, o Eric, jovem também aí, curtir com a família, curtir com os amigos, né? E assim como ele, Mariana, muitas outras pessoas, falei agora há pouco também com uma família que estava aqui, mas já embarcou para poder ir para Novo Ayrão, né? Tem um ônibus também saindo para Manacapuru agora há pouco. Então, é isso, Mariana, muita gente saindo de Manaus para curtir esse feriado. E a gente trabalhando, né, Mariana? Aqui, volto com você. Graças a Deus, né, Bárbara Mitoso? Coisa boa é estar trabalhando. Depois da gente curtir nosso feriado, eu vou dar rodoviária para a Ponte Rio Negro, porque a Cheia Vina Nascimento também está ao vivo lá para mostrar para a gente como é que está a movimentação hoje. Bom dia, Cheia! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. A movimentação por aqui está tranquila, viu, Mariana? Por enquanto, a movimentação ainda é pouca, mas espera-se que no decorrer do dia ainda saiam muitas pessoas da capital para a região metropolitana. Ontem, o fluxo de carro aqui na Ponte Rio Negro foi maior devido ao feriado e a saída prolongada aí desses quatro dias do fim de semana. Então, a gente pode ver que ainda há poucos carros passando nessa hora da manhã, mas a previsão é que saiam muitos ainda no decorrer do dia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia, que muita gente está dormindo ainda. Daqui a pouco o pessoal acorda aí para ir para os municípios do interior aí para curtir esse feriadão. Olha, gente, festival passo a passo. O processo começou ontem, né? A gente esteve aqui com o Bernardo Monteiro ontem aqui para mostrar um pouquinho de como ia ser essa festa. E a expectativa por lá é de que pelo menos 100 mil pessoas compareçam nesses quatro dias de evento. Muito bacana, muita atração, tanto aqui local quanto atrações nacionais. Vamos ver agora como foi o primeiro dia de festival? Roda aí. O evento reuniu pessoas de todas as idades. As ruas do centro da cidade estavam assim, lotadas. Foram mais de cinco horas de programação. E as atrações mais esperadas desta quinta-feira pelo público amazonense foram as cantoras Ludmilla e Roberta Miranda. Quem participou pela primeira vez já espera pelos próximos dias. Estou achando top demais. E bom que sim. Esse é o maior festival de artes integradas da Amazônia. Essa é a sexta edição que reúne artistas locais nacionais e até internacionais. A expectativa é que nesses quatro dias de evento, mais de 100 mil pessoas compareçam no passo a passo. O passo a passo é justamente o reflexo do que somos, Manoara, os diferentes gostos. No ano passado, o evento reuniu 93 mil pessoas. Nesta quinta-feira, cerca de 30 mil pessoas foram ao primeiro dia do festival. Eu acho que aqui é um local de entretenimento. E a gente precisa, o Manoara precisa de um espaço assim, com shows, com comida. E eu, particularmente, eu gosto muito. É o segundo ano que eu participo. E é muito bacana porque a gente tem comida, gastronomia e música ao mesmo tempo. Nesta sexta-feira, o público vai contar com as apresentações dos cantores Emicida, Wagner Letrux e Sidney Magal. O festival passo a passo agora faz parte do coração do Manoara e promete estar entre um dos melhores de todo o país. É muito bacana, né? Vai até domingo e domingo tem atrações para as crianças, viu, gente? Olha, ontem também ocorreu a tradicional caminhada do Grito dos Excluídos, realizada pela Arquidiocese de Manaus, que reuniu muita gente lá na ponte sobre o Rio Negro. A Samara Maciel tem os detalhes para a gente agora na tela do Seis Horas. Samara? Cerca de dois mil membros da Igreja Católica participaram da caminhada. É uma mobilização para dar visibilidade àqueles que são excluídos socialmente, que não possuem acesso a serviços básicos. A caminhada aconteceu às cinco horas da tarde, teve início às cinco do Cacau-Pireira até o início da ponte do Rio Negro. Essa mobilização também busca, além de dar visibilidade aos excluídos socialmente, também luta pelo abastecimento de água em algumas áreas da cidade, o aumento de suicídios e também de queimadas ilegais na Amazônia. Vale lembrar que o Grito dos Excluídos acontece tradicionalmente em vários estados do país. Volto com você ao estúdio. Ok, Samara, muito obrigada pelas suas informações. Olha, gente, a gente vai falar de polícia agora. Os criminosos estão cada vez mais ousados. Dessa vez, lá na Zona Norte de Manaus, assaltantes roubaram o veículo e foram flagrados por câmeras de segurança. Vamos ver. O Amazonas registrou mais de 1.200 roubos de veículos entre janeiro e agosto deste ano. São pelo menos cinco roubos por dia. São casos como este, captado por imagens de câmera. Aqui é possível ver o momento em que dois homens roubam um carro modelo Onix, de placa PHT-1i03, na Avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova. Eles aparecem caminhando em direção ao motorista e, em seguida, anunciam o assalto. O dono do veículo estava atendendo um cliente quando foi abordado. A gente estava aqui dentro, estava tendo uma pequena reforma aqui. Aí a gente presenciou tudo, foi na hora que eles passaram. Aí, quando eles voltaram aqui, já anunciaram o assalto. A gente já tentou ir atrás ainda, só que, felizmente, a gente não conseguiu. Para denunciar ou dar informações que possam ajudar a polícia na recuperação do veículo e captura dos suspeitos, é só ligar para o número 181. Olha, no início do jornal, a gente falou da saída, né, ir para os municípios. Quem ainda pretende ir, por exemplo, a Parintins, conhecer a terra dos bombais? De avião ainda dá tempo, viu? Mas antes eu vou para lá, para a ilha Tupinambarana, para ver como é que está a previsão do tempo por lá. É o Rony, né, que está lá com a gente? Bota ele na tela para mim. Mariana, olá a todos, bom dia, falo de Parintins. E olha, eu estou em frente à paróquia de São José Operário, no bairro do mesmo nome, berço do Boi Bumbá garantido, campeão do festival desse ano, tá bom? Bom, a paróquia esse ano completa 50 anos de fundação, jubileu de ouro, portanto. Mas falando do tempo aqui em Parintins, olha, o CIPAM prevê a máxima de 35 graus e mínima de 24 graus, com umidade relativa do ar em 90% e a mínima de 50%. Portanto, mais um dia de muito calor e a previsão é de mais calor nesse final de semana. Volto com você. Obrigada, Rony. Melhor calor do que chuva, não é mesmo? Olha, agora eu chamo os meus telespectadores. Bota para mim, Rainha, o nosso WhatsApp, para as pessoas mandarem foto, né, que eu quero saber de onde que você está assistindo a gente, qual é o teu bairro, qual é o teu nome. Manda foto aqui para eu te conhecer, que eu vou mostrar ao vivo a sua foto para você, falar seu nome, falar seu bairro, falar de que município do interior do estado você me acompanha. Bota aí a selfie na telinha, faz a fotinha comigo para a gente se conhecer nessa sexta-feira. Está aí o WhatsApp 993276649, 993276649 é o número para você mandar o seu WhatsApp, a sua foto. Você vai ver a seguir os nossos repórteres, vão mostrar aí os desfiles cívicos que movimentaram a cidade nesta quinta-feira. Agora a gente vai com imagens ao vivo da rodoviária de Manaus, para saber como é que está o movimento por lá nesta sexta-feira aí de feriadão prolongado. Agora são seis horas, qual é o horário, Manu? E 15 minutos, a gente volta já já. E 15 minutos, a gente volta 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 já. Obrigado.